Daquela dama que do nada foi embora Deixando marcas e cara de solidão Deixou o caueiro e fridando o coração Seja, coragem, papai Agora sua vida é só chorar, mas é Chora, 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 noite e dia Procurando primazita e do nada foi embora Chora, 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 noite e dia Procurando primazita e do nada foi embora Ai, ai, é dor, é dor, é dor E sofrimento, papai Ai, ai, é dor, é dor, é dor É dor e sofrimento, papai E a cara dela, cara dela, timonata E a cara dela, cara dela, timonata Casou com outro e desfila lá na banda Ainda por cima, casou com o primo Cezito Cezito, Cezito, você era pura meu amigo, mas é Cezito, Cezito, você estragou a minha vida Saudade, saudade da manaceta Saudade, saudade da manaceta Ai, saudade, ai, nunca saudade